Naquela roça grande Não tem chuva É o suor do meu rosto Que arrega as plantações Foi, naquela roça grande Tem café maduro E aquele vermelho sereia São gotas do meu sangue Feitas ceiva O café vai ser do rato Pisato Torturado Vai ficar negro Negro da cor do contratado Negro da cor do contratado Perguntem às aves que cantam Aos recatos de alegres a pentear E ao vento forte do sertão Quem se levanta cedo Quem vai à tonga Quem traz pela estrada longa A pipoia Ou o cacho de dendém Quem cabina Quem paga recebe destem Foba podre Peixe podre Pá no ruiz cinquenta angolares Porrada se refilares Porrada se refilares Porrada se refilares Quem dá dinheiro Quem dá dinheiro para o patrão comprar Máquinas Carros Senhoras E cabeças de pretos para os motores Quem faz o branco prosperar Ter barriga Ter barriga grande Ter barriga grande Quem E as aves que cantam Corregatos de alegres a pentear E ao vento forte do sertão Responderão Monangambe 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 Ah Deixa-me ao menos subir As palmeiras Deixa-me beber maruva Esquecer diluído Nas minhas bebedeiras Monangambe 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 Qu kila Emão Qu代 S ο O